Vai Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular E metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Em mim não há espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas O meu sorriso é passageiro A palma que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Ou pra eu me sentir inteiro Eu só preciso de você De você Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular E metade do meu coração Quer te ver de novo E a outra só pensa em você Em mim não há espaço Em mim não há espaço Pra eu me sentir inteiro Eu só preciso de você Eu só preciso de você E nessas horas O meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A palma que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Ou pra não me sentir inteiro Eu só preciso de você De você Puxa meu carro E no teclado Vai, vai Bota pra descer Tava Eita, porrazão Vai, equipe Que se asem Sua automotiva Estourou Para dragão Mota peças Atenção gordinho Bate na barriguinha de cerveja Que eu cheguei aí Vai Usando tamanho O Cisela e vestido Quarenta e seis Mas ela quis outra vez Mas ela quis outra vez Inimigo do balas Nunca foi na academia Mas ela quer todo dia Mas ela quer todo dia Altamente cheiroso Exagero de gostoso Minha pegada É sem defeitos Pra que do corpo malado Se eu não tenho tempero Foi na barriguinha Vai E ela se apaixonou No gordinho do amor Ou no gordinho do amor Só foi provado Meu copinho Essa fadinha Endoidou No gordinho do amor Ou no gordinho Foi na barriguinha De cerveja Que ela se apaixonou No gordinho do amor Ou no gordinho do amor Só foi provado Meu copinho Essa fadinha Endoidou No gordinho do amor No gordinho da mão papá Mais um do nosso repertório do Brasil Você vai pegar estilizando repertório novo hein Eita papá Usa tamanho Cigela e vestido 46 Mas ela quis outra vez, mas ela quis outra vez Inimigo do balas, nunca foi na academia Mas ela quer todo dia, mas ela quer todo dia Altamente cheiroso, exagero de gostoso Minha pegada sem defeitos Pra que teu corpo mais lado se eu não tenho tempero? Foi na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou No gordinho da mão, no gordinho da mão Só foi provado meu corpinho, safadinha, endoidou No gordinho da mão, ou no gordinho Foi na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou No gordinho da mão, ou no gordinho da mão Só foi provado meu corpinho, safadinha, endoidou No gordinho do amor, ou no gordinho do amor É pra brocar em todos os paradãos do meu Brasil Você vai pegar destilizado, hein? Puxa meu filho, puxa meu K.R. Estourou, papai Agora mais um, né, do Repertório do Gravando tudo, DJ Jeffsen, Niga do Sol Amor não é segredo entre a gente E meu terno é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Olha o Repertório, papai Melhor Repertório do Brasil Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Rapaz! É pra broca em todos os paredes do meu Brasil Você vai pegar no estilizado, hein? Vai! 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 Vai no swing, papai! Ai! Ha! Ha! É só, papai! Oh! Olha o passando Jai Tune! Ei, meu querre! É forrodo do caminho, hein? Então toma nos peitos, papai! Ha! Ha! Vai! Ô, porrozinho, vem, bom homem! Fa! Fa! Quando eu nasci e me criei no lombo do carvado O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr põe, ela não me apanhava Aí o relacionamento desandou Andou escolher ela uma vaquejada E precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Vai! Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Eita, porrazão! Eita, porrazão! E aí, meu querre! É português, papai! Ah! 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 Eu bebo apaixonado! Eu bebo apaixonado, depois ela Eita, porrazão! É português, papai! Eita, porrazão! Primeira, porrazão! Primeira vaquejada, depois ela Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Primeira vaquejada, depois ela Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou, vou ver tu corte de cabelo Tentou, vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o abraço dela não arrepiou Quando o beijo dela não encaixou O erro dela não vai ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra explicar a distância do quadro Já o tempo de volta daqui até Matiz Se Deus fez outra de você A decorar da casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você A decorar da casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou, vou ver tu corte de cabelo Tentou, vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o abraço não me arrepiou Quando o beijo dela não encaixou O erro dela não vai ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra explicar a distância do quadro Já o tempo de volta daqui até Matiz Se Deus fez outra de você A decorar da casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você A decorar da casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você A decorar da casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha, outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha, outra dele Eita papai! Cê me pega de chinizada, hein? Dorinho, pegação, caíte e vaqueiro Gravando tudo, GGS, ninguém é só Pá, pá Não me leve a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta Ai, papai! Olha o repertório novo! Pegada chinizada, Dorinho, pegação, GGS, gravando tudo, menino! Vai! Dá a volta no tempo, vai virar Eu sei Ou vai colocar tudo no lugar Eu sei Até aquele amor que um dia me fez chorar Vai querer voltar Pela estrada do arrependimento Vai chorar a todo momento E eu já tenho ensaiado tudo pra falar Vai, menino! Não me leve a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta Não me leve a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta Eita, porração! Bora aqui, pôr do copo! Tem que ficar safado, papai! Você não é pele estilizada, hein? Tem que ficar safado, papai! Eu sei Na volta do tempo vai virar Eu sei Ou vai colocar tudo no lugar Eu sei Até aquele amor que um dia me fez chorar Ou vai querer voltar Ou pela estrada do arrependimento Vai chorar a todo momento E eu já tenho ensaiado tudo pra falar Não me leve a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta Não me leve a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta Eita, forração! A música nova, hein? Estourou, papai! Estourou do paredão! Bora, robinho do paredão, hein? Estourou, papai! Eita, forração! Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você, quer saber? Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gostei de calor Se fez uma cozinha maior Pra ajudar a família a redor Então esquece, janta fora, é bem melhor Vai! Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente E coração é meu doutor É, se hoje eu ganho alta Não sinto mais tua falta É, se hoje eu ganho alta Não sinto mais tua falta Eita, forração, papai Poxa, meu pé Apaixonando o coração Isso é minha pegada estilizada, hein? Nourinho pega ação, papai E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra ajudar a família a redor Então esquece, janta fora, é bem melhor Vai! Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor É, se hoje eu ganho alta Não sinto mais tua falta É, se hoje eu ganho alta Não sinto mais tua falta Eita, porração, menina Melhor repertório do Brasil, hein? Pegada estilizada Isso aí, hein? Tchau, papai Puxa meu filho, vai Puxa meu carro Me desculpa, eu vim aqui decidir Me perdoe o trajo de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta mais Mais três dias que eu não dou direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel, hein? Eita, porração Puxa, menina Eita, agora a equipa do copo Agora traga o motopeça Meu parceiro Jaiton Estourou, papai Me desculpa, eu vim aqui decidir Me perdoe o trajo de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta mais Mais três dias que eu não dou direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Eita Melhor repertório do Brasil, hein? Vem com a pegada estilizada Olha o parceiro Rubando Mel Estourou, papai Meu parceiro Bifon Eita Mais um aí do repertório novo Segura, meu filho, segura Vai Eita Estiloso, pegador Bem novinho, safadão É o dono do som Tá com um copo na mão Estiloso, pegador Bem novinho É o dono do som É o dono do som Tá com um copo na mão Não importa deixar os controle A mão, quando ele é muito burbuco Vai no chão, vai no chão, vai no chão Segura aí, segura aí, ó Mas o que é, o que é Que quando toca Ah, vai Pa, 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 paredão Pa, 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 aumenta o som do paredão Pa, 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 paredão Pa, 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 aumenta o som do paredão Ha, ha, ha Isso é o dono de pegação Pegado estilizado, hein, meu filho Gravando, gravando tudo De gesto e de som Puxa, meu filho, vai Estiloso, pegador Bem novinho, safadão É o dono do som Tá com um copo na mão Estiloso, pegador Bem novinho, safadão É o dono do som Tá com um copo na mão Não importa deixar esse controle na mão Quando ele é muito burbuco Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai, segura aí, vai Mas o que é, o que é Que quando toca as novinhas Vai no chão Pa, 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 paredão Pa, 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 vai Pa, 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 paredão Pa, 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 aumenta o som do paredão, hein Ha, ha, ha Eita, forração, hein Escuta aí, meu filho, vai Pa, 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 paredão Pa, 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 aumenta o som do paredão Eita, forração Melhor repertório Vai É pra urocar nos paredão, hein Na paredão, outro azul Estourou Vai no mais um, menino, repertório Vai, menino Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Larga a bota, a espora e também minha cela Usar tênis, verbuta, desistir do sem fivela Mas quando eu penso em vaquejada, aí derruba apoio Desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é assim, eu não quero outra Aperta a louva, entro na pista, só de um modo caba, louca Vai Manda, foi, rapa, porteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda, foi Manda, foi Pode ser vinte, cinco, a roubo Meu cavalo é testado, é lá que manda, foi Manda, foi Rapa, porteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda, foi Manda, foi Pode ser vinte, cinco, a roubo Meu cavalo é testado Eita, é pra balançar entre meu gado Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de mila por qualquer carrão Larga a bota, esporte também minhas células A tênis, verbuta, desistir do sem fivela Mas quando eu penso em raquejada e derruba, foi Desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a louva, entro na pista, só de um modo caba, louca Vai Manda, foi Rapa, porteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda, foi Manda, foi Pode ser vinte, cinco, a roubo Meu cavalo é testado, é lá que manda, foi Manda, foi Rapa, porteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda, foi Manda, foi Manda, foi Pode ser vinte, cinco, a roubo Meu cavalo é testado Eita, porrazão, rapaz Olha eu, parque, sou José Olha, parceiro, Daniel Vai querer estourar, menino Vai Puxa meu carrinho do teclado Ah, rapaz Tchau 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 Tchau